Dança dos famosos. Vocês estão preparados? Nascemos prontos. Logo em seguida, começa a tarde de humor com a grande família. Toma lá, dá cá, tapas e beijos, vai que cola e sai de baixo. E logo depois, Poliana Abrida e Maju Coutinho esperam por você no Fantástico. O que impactou a semana no Brasil e no mundo, todo domingo na sua TV. É o Fantástico, o show da vida. E por falar em show, ainda tem Estrela da Casa. É o reality show, mais show do que nunca. Anotou? Não vai perder, hein?